Olá viajantes, eu sou a Thali, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar um lugar bem legal aqui pra vocês que gostam de foto, gostam de redes sociais aqui em Balneário Camboriú é o FAM Museu, o museu engraçado e é uma ótima opção também pra fazer em dia de chuva, que é um lugar fechado e eu vou mostrar pra vocês como que funciona, questão de valores, tempo então já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal que vocês vão gostar do vídeo eu estou aqui com o Luciano, que nos recebeu muito bem aqui Luciano, fala um pouquinho mais sobre o lugar pra gente o FAM Museu na verdade são 26 cenários que você pode fazer fotos e se divertir com a família são cenários estilizados, então você pode explorar muito da sua criatividade criar vários conteúdos pras redes sociais e também se divertir com os cenários que são interativos e agora pela pandemia eu tive que marcar um horário, certo? vocês estão marcando horário, eu vi aqui que tem pouquinhas pessoas, né? pra não ter aglomeração, então tá bem legal pra quem quiser vir agora sim, na verdade a gente abre sexta, sábado e domingo e feriados, das 14h às 20h e os demais dias é por agendamento, justamente pra não ter esse problema de aglomeração legal, show Luciano, agora eu vou mostrar um pouquinho do lugar perfeito e olha esse cenário aqui, um dos mais procurados, que é o cenário dos memes e olha que legal, vários na parede, na verdade esse bilhete juntos e shalom now, e aqui vai render fotos lindas aqui tem várias plaquinhas, é verdade esse bilhete bem legal pra fazer fotos olha que legal, o pessoal que interage, ajuda a gente a tirar fotos gente, é um cenário mais lindo que o outro, olha, muito bem feito, né, dos mínimos detalhes estou adorando Luciano, e sempre tem um pessoal aqui da equipe que achou de fotografar ou quando tá muito sempre agindo, na verdade sempre agindo, tá? sim, é, hoje tem uma maneira de conservar um pouco mais na tradição, porque não tem que fazer quando tem muita gente aí fica difícil, né, mas como hoje tá bem, tranquilo, dia de semana a gente marcou o horário, então ele tá chovendo, uma função boa pra fazer embalneado, né no dia de chuva, então, muito bem isso tchau, 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 tchau Na hora da boa e na hora da boa Eu vou te dar uma ticvote para o ganho A vida não é só subida Também eu vou abrir Se você está gostando do vídeo já deixa seu like Se inscreva aqui no canal Porque toda semana tem vídeo novo Conteúdo bem legal Me diga se vocês estão gostando no museu Se já conhecia Deixa aqui nos comentários que eu vou ler a todos Agora aqui a brincadeira é achar A bolinha que tem a cor diferente Cor diferente não Ela é amarela e tem uma carinha Deve ser tipo um emoji Aqui tem um espacinho para quem quiser descansar Recarregar o celular Porque são muitas fotos E acabou de falar que os banheiros também são climáticos Vamos ver então como é os banheiros Ah, não tinha que ler que falo Olha O trono The Game of Thrones Olha Legal Olha aqui Banheiro monitorado Você está ali O bichinho só está olhando o que você está fazendo Legal Muito criativo Aciação Feliz Aciação O Aciação Aciação Se inscreva no canal. a mão toda a mão prefeito são artistas da vida da prazer é que foi realmente todo pintado a mão tem quase bem atual pia pablo vittar isso é de merckley de merckley na corinthians nem matogrossos gloria grove pablo vittarus madonna lady gaga e onde se é o lindon e olha que legal essa parte aqui retrata bem a cidade aqui de balneário camoriú aqui os prédios aqui o cristo luz e uma moldura gigante aqui pra quem quiser fazer uma foto aqui panorâmica na cidade muito legal isso aqui olha aqui de cima dá pra ver quantos cenários várias opções ali e é bom que quando tem mais pessoas né cada pessoa está no cenário então assim tá tranquilo pra vocês tirarem as fotos e a gente se esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado deixe seu like se inscreva aqui no canal deixa aqui nos comentários se você já conhecia esse lugar ou se tiver alguma dúvida também tem o telefone deles aqui embaixo para vocês fazerem a reserva já para se programar para passar um dia bem divertido aqui um grande abraço para vocês tchau tchau